Música Pessoal, mais uma vez a terceira gravação Vamos fazer umas 15 Do Tião Cascuto, futuro prefeito Aqui em frente a feira E o Tião, o que você me fala No caso do Uber, mototáxi O problema aqui é o seguinte Que não tem organização municipal Tem que ter uma lei Que permite O Uber Executar seu serviço na cidade Assim como o mototáxi Só que diante da pressão Dos taxistas Os vereadores, cagão de O Guaxupé, não vota a lei Certo, e outra coisa A juventude aqui, eu já te falei pra você Eu me sinto jovem, apesar que estou com 70 anos Mas me sinto jovem Eu gosto de dançar Ainda inteira Até morrer eu vou dançar Onde é que vai ter uma distração boa De graça Para os jovens de Guaxupé Os mais pobres, principalmente No caso de eu ser eleito Eu vou pegar o polo esportivo O parque de exposição de Guaxupé E todo sábado ter baile funk Domingo ter diversão para o povo Vou transformar as lagoas de Guaxupé Em pedalinho Em quiosque Desapropriar a cachoeira de Santa Maria Para fazer a cachoeira boa Não foi ideia